Olá, pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiás. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para o Diego. O Diego, pessoal, um cara comum, assim como eu, uma pessoa comum como você. Mas o Diego, a sua família, o incentivou sempre a estudar, a buscar o melhor da vida, a vencer através dos estudos. E assim foi com o Diego. O Diego, pessoal, ele criou um aplicativo que facilitou a vida de várias pessoas. Muitas pessoas ficavam no ponto de ônibus esperando o momento certo em que o seu ônibus viesse para que ela pudesse embarcar. Só que à noite, violência das cidades, vocês sabem como é. Demoravam muito os ônibus para chegar e as pessoas muitas vezes eram assaltadas ou tinham as suas vidas interrompidas por criminosos que não valorizam a vida de ninguém. Mas através disso que ele criou, ele ajudou a mudar a vida de várias pessoas. Ele criou um aplicativo e através desse aplicativo, as pessoas com o celular na mão conseguiam ver o horário que o seu ônibus iria passar. E quando elas viam o horário que iria passar o seu ônibus, elas podiam ir para o ponto de ônibus e ficar esperando por menos tempo naquele local. Ele, infelizmente, faleceu muito jovem, mas nós não poderíamos deixar de prestar essa homenagem para ele. Um brasileiro, trabalhador, dedicado e que venceu através da sua dedicação e do esforço dos seus pais para colocá-lo no bom caminho. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Estou me dirigindo aqui, pessoal, para o local onde ele está sepultado. Ele que criou, pessoal, o Jimbus, um aplicativo que aqui em Goiânia ajuda a mudar a vida de tantas pessoas, né? Aqui vocês podem ver, junto com ele, está sepultado Sebastião Severino de Paula, Marina Alves de Paula, e aqui o Diego. O seu nome completo é Diego Pereira Machado. Ele nasceu, pessoal, no dia 24 de 11 de 1988 e faleceu no dia 23 de 10 de 2020. Aqui tem uma mensagem, eternas saudades. E aqui a sua foto. Um jovem alegre, sempre sorridente, como vocês podem ver, né? Que tinha uma alegria imensa em viver, mas que, infelizmente, por causa de uma trombose vascular, cerebral, ele partiu. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Um jovem alegre, sempre sorridente, Um jovem alegre, sempre sorridente, Um jovem alegre, sempre sorridente, Amém. 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 É isso aí pessoal, uma homenagem muito simples para esse jovem que ajudou a tantas pessoas aqui de Goiânia. O túmulo aqui pessoal é da família do senhor Sebastião, da dona Marina, onde o Diego está sepultado. O Diego além de criar esse aplicativo que ajuda tantas pessoas, ele também salvou várias vidas, pois a sua família fez a doação dos seus órgãos e assim várias pessoas estão vivas hoje graças a essa doação. Então um jovem que através da sua vida várias pessoas vivem. E muitas pessoas nem imaginam que através dele hoje tem essa facilidade na sua mão que com o celular pode salvar vidas. Pode você estar no ponto de ônibus e o seu ônibus chegar no horário que você está esperando e você não correr risco de estar lá. Então um jovem que partiu, mas que mesmo com a sua partida ele continua ajudando muitas pessoas. Então para ele é a nossa homenagem do vídeo de hoje. Tchau. 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 Tchau.